Você conhece a história da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Monte Negro e Pare-se Novo. E você sabia que a ACI celebra 100 anos de fundação em outubro de 2021? Então vem com a gente nessa jornada e descubra mais sobre a trajetória e a importância da entidade para o empresariado e toda a região. A ACI é uma das mais tradicionais e atuantes associações empresariais do Rio Grande do Sul, reunindo empresas dos segmentos da indústria, comércio e serviços. Somos uma entidade apartidária que atua na defesa da livre iniciativa e da atividade privada, através da promoção do desenvolvimento coletivo e da discussão democrática e responsável de questões que sejam de interesse de seus associados. Entre os valores construídos e mantidos ao longo deste centenário estão a ética, o respeito, a responsabilidade social, o desenvolvimento sustentável, o associativismo e o voluntariado. A ACI foi fundada em 3 de outubro de 1921 por um grupo de empresários que perceberam a necessidade de defender os interesses do setor comercial para acompanhar o desenvolvimento da cidade e atender também as necessidades dos empresários e de outras categorias. Fomos ampliando nossa atuação em outras áreas, chegando em 2013 como a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Monte Negro e Pareci Novo. Agora vamos mergulhar um pouco mais a fundo nesta história. Vamos juntos conhecer um pouco mais dessa importante trajetória através das memórias que alguns dos ex-presidentes da entidade partilham com a gente. A nossa associação sempre foi muito dinâmica. Nos velhos tempos chegou até a ser uma associação rural e de interesse também agrícola, posteriormente ficou mais específica, mas ela foi sempre muito atenta a todas as dificuldades empresariais. Foi um orgulho ter sido presidente da nossa Associação Comercial. A Associação Comercial, de fato, representa as forças empresariais. Não tem nenhuma ligação pública, não depende de renda. É uma entidade privada, sem dependência qualquer. O associativismo, por si só, ele já é de extrema importância para o desenvolvimento de uma cidade e de uma região. Existe a necessidade para que os empresários tenham força nas suas reivindicações e também ações de melhoria dos seus negócios que se tenha uma entidade como a Associação Comercial Industrial e de Serviço de Montenegro. Então isso, ao longo do tempo, traz uma série de benefícios aos associados, de forma que se tenha um melhor desempenho das atividades econômicas e também das reivindicações, especialmente nas questões tributárias, nas questões do comércio, muitas vezes em relacionamento com sindicato, com prefeitura. E para isso, a força de uma entidade é fundamental para que nós tenhamos empresas sólidas. assim exerce um papel fundamental para os empresários, para os empreendedores, tanto de Montenegro quanto da região, à medida em que aproxima negócios, representa os empreendedores, as empresas de modo geral. E também exerce um papel muito importante, mais voltado para o social, de treinamento, capacitação, facilitação de negócio. E para a nossa região tem também um papel fundamental. Então o empresário, muitas vezes, se não tivesse uma entidade dessa importância, esse empresário se sente sozinho. Uma das coisas que eu posso, assim, deixar mais claro isso é o quanto, né, tem ganhos as entidades trazem para o meio empresarial. Ou seja, as lutas, né, conquistas tanto de impostos, tanto de reivindicação dentro da prefeitura de cada seu município. Eu vejo um papel muito importante, um papel que não tem como deixar separado, né, ou seja, a entidade e o meio empresarial. Então, no município que esta ação é feita em conjunto, a gente nota que as empresas e os empresários, eles são enfraquecidos, não são fortalecidos. A associação comercial, se a gente olhar na linha do tempo, ela sempre foi o elo de ligação entre as demandas do empresariado e ela passou a representar. Então, ela representava o empresariado, as demandas da sociedade e assim continua, assim que eu sinto até hoje. A CE é muito importante, principalmente para as menores empresas, porque ela oferece palestras, oferece cursos que muitas vezes uma empresa não teria condições de fazer sozinha. Então, o marketing, posicionamento de mercado, mídia digital, uma série de coisas são oferecidas aos sócios da ACI e isso faz com que as empresas tenham um melhor posicionamento no mercado e tenham melhores resultados na atuação aqui em Montenegro e Pareci Novo, que são os municípios que mais diretamente são ligados a nossa ACI. Naquele tempo, foi em 1974, a Associação Comercial dava muito suporte, principalmente ao pessoal do comércio. Então, a associação mantinha nas instalações um escritório de contabilidade, que era do Sr. Roberto Atari de Cardona, que dava esse suporte e auxiliava também questões de auxílio mais amplo, não só de contabilidade. Naquele tempo, a gente fazia as reuniões em sábado às 10 horas. Por que sábado às 10 horas? Porque, como hoje a gente faz a brincadeira sexta-feira começa o fim de semana, naquele tempo, os fins de semana, efetivamente, começavam sábado ao meio-dia. Então, nós fazíamos uma reunião todos os sábados às 10 horas e, para ter convívio, para o pessoal vir, a gente bolou um negócio lá que deu muito resultado. E junto à Associação Comercial tinha uma churrascaria. Então, ali, pelas 11h30, a gente pedia e vinha ali servido esse salsichão e a gente tomava um chupinho. E isso foi um sucesso, porque as nossas reuniões tinham presença 110%. 10% eram os convidados que o pessoal trazia. Foi um sucesso. Fui boy da Associação Comercial, com muito orgulho. No meu caso, também presidente da Associação Comercial. Nós tivemos uma dedicação muito grande para alguns programas. Primeiro, o apoio à pequena e média empresa. Nós tínhamos, na Associação Comercial, um balcão do SESC e SENAIC. Na época, a gente apoiava muito, e até hoje tem essa parceria com o Sindeloges. Mas, naquela oportunidade, não tínhamos. Então, dentro da Associação Comercial, tinha o escritório do SESC e SENAIC, apoiando todas as empresas. Pequenas e médias empresas. A gente trabalhou em cima de crédito. Fizemos programas com entidades financeiras para crédito de pequenas empresas. Trabalhamos nos parceiros voluntários, que era um trabalho nas escolas, desenvolvendo o empreendedorismo. Naquela oportunidade, a prefeita era a Madalena Biller, de boas recordações. Nós trabalhamos muito junto com elas, e ela contava sempre com nós na vida de novas empresas. Muitas reivindicações. A gente trabalhava em conjunto. Conseguiu muitas coisas da Associação. E chegamos, assim, num patamar bastante interessante. Fora da qualidade, o programa de parceiros voluntários. Me lembro que, na oportunidade, nós tivemos dificuldades imensas na questão energética. Falta de luz. Muitas empresas estavam por se afastar ou não vindo. E a gente conseguiu trabalhar. Nunca se fazia um trabalho sozinho. Ah, foi a Associação Comercial. Mas se trabalhou nesse aspecto. Deu um resultado bastante interessante. E nunca mais consegui largar a Associação Comercial. Até hoje. Hoje eu sou conselheiro. Mas auxilio na Associação Comercial. Porque sabemos da importância dessa entidade. Então, eu gostaria de que tivesse mais quantas centenas de anos na Associação Comercial. Tenho certeza que essa chama não se apaga. E nós remodelamos muitas coisas. Fizemos um planejamento estratégico que não se tinha. Era uma entidade que estava passando por uma necessidade financeira muito grande. Tivemos que reestruturar toda essa questão de gestão. E criamos vários projetos que alguns, até hoje, continuam ativos na Associação Comercial. Porque eu sempre dizia, acendesse uma chama e depois cursos continuados para dar consistência a essas palestras. Criamos o café de negócios, que era um café da manhã, onde associados apresentavam as suas empresas. Era gratuito para os associados. Também o prato do dia. O prato do dia, nós quando fizemos o planejamento da CI, a gente discutiu as principais obras públicas que deveriam e que impactavam na cidade e na deficiência para atender as empresas. Por exemplo, o que nós definimos que nós deveríamos focar na rótula de interseção que liga até hoje a JBS, antiga do Frango Sul. Se passava, naquela época, 400 carretas dia e não se tinha capacidade. Então, o prato do dia, o que é? Trazer o secretário de transporte do estado para falar para os montenegrinos e levar a reivindicação das empresas para este. Também tem um projeto que eu tinha muito carinho, que é a Escola Vai ao Cinema. É um projeto cultural em que nós fizemos, através da Lei Rouanet, trazíamos as escolas para o cinema, para as crianças terem acesso a essa cultura. Mas, especialmente, eu vivi os 85 anos da CI, onde a gente fez uma grande palestra com o professor Luiz Felipe Scolari, que lotou o Clube Rio Grandense, e depois um grande evento que foi a festa de aniversário dos 85 anos da CI. Um desafio importante que se apresentava e que estabelecemos como meta foi reativar a sala de cinema, algo muito óbvio até, e sem explicação ela estava há muito tempo desativada. Então, conseguimos, com um esforço próprio da equipe da CI, reativar a sala, e os próprios funcionários da CI passaram a gerir essa sala, que voltou a funcionar muito bem e que funciona até hoje. Criamos um troféu mérito empresarial. Aqueles empresários que se distinguiam, recebiam um selo que identificava e era promovido em razão disso. Eu fiz muitos projetos, trouxe o Junior Ativen para cá, fui o coordenador do PGQP por muitos anos dentro da CI, Fórum da Qualidade, a gente trabalhou também esse tema, que hoje ainda é um sucesso. Mas, na minha gestão, eu enfoquei muito a questão de regionalizar, ou seja, ampliar a atuação da CI para a questão regional, onde o município podia carregar essa bandeira dos demais municípios que estão ao redor. A gente trouxe para esse novo, para dentro da associação comercial, e fizemos outros movimentos de trabalhar as outras comunidades que cercam o Monte Negro, justamente para fortalecer essa região como um todo. E isso foi muito vencedor, foi muito bom, se conseguiu ganhos significativos na época. Lembro que a Transitrus, que foi uma das grandes questões do Citrus, que é da nossa região, onde também prefeitos das outras comunidades também se engajaram nisso, mas através dos empresários. Ou seja, eles buscaram essas representações para que tudo pudesse andar de uma forma bastante encorpada. Isso trouxe para a entidade, também a nível estadual, lembro na época, uma representatividade do município de Montenegro e sua região, perante a Fiergues e a Federação. Ou seja, nós éramos mais importantes do que antes, ou seja, porque só representávamos um município. E depois que a gente quase que representando o tipo regional aqui, a entidade ficou muito mais olhada de uma forma diferente perante toda essa questão da Federação. Em 2011, então, a CI fez 90 anos. Naquele ano, nós comemoramos os 90 anos, fizemos um evento também um pouco diferente. Naquela ocasião, nós fizemos uma homenagem para a doutora Heitor Miller. Também fizemos uma aproximação, através daquele evento, com a Federação, a gente andava meio distante. Também neste bienio, em função de uma demanda de uma empresa que estava por sair da cidade, queria procurar o Parque Tecnológico em São Leopoldo, nós fizemos um movimento, mobilizamos esforços no sentido de constituir um parque tecnológico da cidade. Viajamos para São Paulo duas vezes, juntamos oito empresas da área de TI, desenhamos um projeto, negociamos e a empresa acabou, na época, suspendendo ainda para São Leopoldo e ficou em Montenegro. Também naquela época, nós vínhamos, a gestão passada vinha de um envolvimento, uma festa no município e nós acabamos criando, então, a partir dali, a primeira semente da Expo ACI. Então, nós desenhamos aquele projeto e, na gestão seguinte, ela teve o primeiro evento realizado. Eu tive o privilégio de dirigir a nossa ACI durante cinco anos e o que nós fizemos, a meu ver, de mais importante foi a Expo ACI, que foi criada na minha gestão e que é uma oportunidade, continua sendo uma oportunidade muito grande de as empresas de Montenegro mostrarem ao mercado os seus produtos e os seus serviços que ela produz. Então, é uma oportunidade maravilhosa de baixo custo das nossas empresas mostrarem aquilo que estão fazendo de melhor. E o segundo foi o prêmio Jacob Renner para premiar os empresários destaque do ano e que usa o nome exatamente do primeiro presidente, do criador da ACI Montenegro, que foi o Jacob Renner. Na segunda gestão, que é em 2018 e 2019, nasceu o Ecopila e nasceu a partir de um café de negócios que nós tivemos aqui. Surgiu a ideia de nós desenvolvermos um projeto socioambiental que pudesse juntar esforços de mais empresas. E, a partir disso, então, nós constituímos um núcleo socioambiental e, a partir desse núcleo, nasceu o famoso Ecopila, que hoje é a nossa menina nos olhos. O Ecopila acabou tendo uma repercussão nacional através de uma entrevista e hoje é um projeto que a gente já está desenhando a ampliação dele para outros municípios do Estado. Nós fizemos a ampliação da Escoaceí. A Escoaceí acontecia dentro do clube de Rio Grandense. Trouxemos ela também para a praça do centro da cidade. Isso deu uma outra dinâmica para esse evento, tornou, aproximou a entidade mais da comunidade, mexeu com a autoestima da cidade também. Também nesta gestão nós fizemos o incremento dos núcleos, que vem do projeto Empreender. Nessa gestão nós criamos o núcleo de jovens empresários. A gente acredita que é um projeto que pode ajudar no desenvolvimento de novas lideranças para a cidade. Também nasceu o núcleo das mulheres e logo depois o núcleo gastronômico. Bom, em 2020 nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, por uma demanda do comércio que se sentia carente de atenção pública. Nós desenvolvemos um projeto aí a várias mãos, no sentido de fazer uma campanha institucional, gratuita para o comércio. E com este movimento, logo depois, nasceu o núcleo do comércio. Nós também, na pandemia, passamos a constituir, no segundo momento, o gabinete de crise como conselheiros. Várias demandas aconteceram, várias ações aconteceram também importantes para o comércio, para a cidade, para o combate à pandemia nesse período. Antes, ou nesse período, eu apresentei e tomei conhecimento dentro da Federação do Projeto PSEG, que é um projeto de captação de recursos do ICM e das empresas para serem destinados para a segurança pública, para a compra de armamento, de veículos, de coletes. E a partir disso, nós reconfiguramos ou ajudamos a reformatar o Concepro e esse Concepro já atua e já capta recursos para esse projeto. Também ajudamos na instalação da central de vídeo monitoramento da cidade. A gente atuou muito presente na própria reforma, na doação de TVs, no aparelhamento dessa central. Bom, com a pandemia, por óbvio, os eventos presenciais não puderam ser mais realizados e muito do que a CI fazia sempre foram através dos eventos. E a gente teve, como tantas outras empresas, que repensar esse modelo. Criamos as lives periódicas, que tiveram uma abrangência muito grande de acessos, de visualizações. Isso também nos motivou agora em 2021 a repensar o fora da qualidade, que eu diria foi um dos melhores em que a gente realizou. E isso deu uma outra dinâmica para a entidade, porque ela passou então a cruzar facilmente a barreira do rio cair. Muito rica e interessante a nossa história, não é mesmo? Então agora saiba mais sobre os projetos e ações que são realizados atualmente pela associação. Atualmente, o principal projeto em andamento da CI ainda é o POC, o Projeto Oportunidades para Crescer. Este projeto viabiliza, através de cotas de patrocínio, que os empresários locais se vinculem às ações da CI. Dentro desse projeto existem várias ações que acontecem ao longo do ano. Dentre elas, o ACI Talks, que é o nosso programa de entrevista. Hoje ele é transmitido no nosso canal do Facebook e do YouTube, o nosso Fórum da Qualidade. POC é o nosso principal projeto. Vale citar também o Ecopila, que foi um projeto que nasceu lá em 2018, através do Núcleo Socioambiental da Associação. Hoje a gente remodelou ele em dois formatos. Um formato onde é uma espécie de franquia que a gente comercializa com outras associações comerciais, CDLs e sim de lojas de outros municípios, onde eles podem ter a operação desse projeto no seu município. Um exemplo disso é Nova Harts, que começou agora no dia 13 de julho, começou a operação do Ecopila na cidade. E também o projeto de patrocínio institucional, onde as empresas, hoje de forma local, também conseguem vincular as suas marcas. Hoje são os dois principais projetos da entidade, mas fora o Ecopila nós temos os núcleos, o Programa Empreender, que ele é um programa da CACB, em parceria com o SEBRAE. O projeto Visa é a formação de núcleos setoriais e multissetoriais, onde os empresários se reúnem de forma quinzenal, semanal, dependendo da característica do núcleo, visando o fortalecimento da sua empresa e o crescimento conjunto do segmento. Com a reformulação da identidade visual da associação, junto à nossa agência de publicidade, a gente estartou um novo site da CI, muito mais interativo e dinâmico. Dentro disso, a gente fez a Central de Empregos. É um portal onde o nosso associado tem um acesso, uma área privada no site, e ele consegue cadastrar suas vagas de emprego e, através dali, captar os possíveis candidatos. O portal é gratuito para a comunidade, pode se cadastrar o seu currículo e se candidatar as vagas. Como solução para o nosso empresário, também foi uma ferramenta que foi adicionada. A CI hoje conta com um quadro de sócios de 276 associados, visando futuramente chegar aos 400, 500 associados. Por que não? O que faz uma entidade ser representativa é o tamanho do seu quadro social, é ter quem representar. A importância da CI é se envolver nessas pautas que dizem respeito ao empresariado local. O estacionamento rotativo foi uma das pautas que a gente se envolveu. Para o comércio foi muito importante. Outras pautas, como entradas da cidade, questões logísticas, modais de transporte, que são pautas relacionadas à indústria e serviço, também a gente tem atuado junto à administração pública com essas pautas que é de fundamental importância para o nosso associado. Dentro do nosso planejamento, agora para o ano de 2022, em conjunto com a nova gestão que está por vir, queremos reestruturar o POC. O POC entrou na sua 18ª edição. Que o POC se perpetue também, por quem sabe mais 10 ou 20 anos, como essa primeira versão iniciada lá em 2018. Temos também a questão da ampliação da ecopila, tanto com o projeto de expansão, tentando atingir outros municípios, quem sabe outros estados, porque não tem ecopila no Brasil inteiro. Então, temos bastante trabalho a se fazer nos próximos anos. E hoje, dentro do quadro de colaboradores, eu entendo a importância e a relevância da CI para o empresariado local e para a comunidade de Montenegro em geral. Para os próximos 100 anos, a associação se perpetue, que continue representando os interesses dos seus associados e da comunidade. Tenha vida longa, porque é uma entidade muito importante para a classe empresarial e também para o município de Montenegro. Parabéns à CI Montenegro para esse novo, pelos seus 100 anos. Como vocês viram, a CI realizou e segue fazendo muito pelo desenvolvimento e associativismo da nossa região. E é com muita alegria que completamos 100 anos de conquistas, projetos de sucesso e melhorias para nossas centenas de empresas associadas até hoje. Queremos reforçar que, sem vocês, associados, que conhecem a importância da nossa entidade e de cada pessoa que já passou pela associação e contribuiu para o nosso crescimento, nada disso seria possível. Nossa imensa gratidão a todos. Tem que dar os parabéns para essa entidade, a todos os seus ex-presidentes e seus colaboradores de forma geral, que fizeram ela chegar neste momento, numa época onde todos estão lutando para que as associações se permaneçam. A CI aqui é muito forte. Frente a isso, ela superou e a gente nota que isso que faz a diferença. Parabéns a você, associado empreendedor. Parabéns a você, parceiro. Parabéns a você, colaborador e parabéns a você, patrocinador. Você é o responsável pelos 100 anos da CI. Esses 100 anos é apenas o começo, hein? Vamos lá. Parabéns a todos. Meus parabéns e que tenha muitos e muitos anos de vida e profite com a gestão. Parabéns a todos os dirigentes da CI, aos seus sócios, aos empresários e também a população de Montenegro que, indiretamente, também faz jus a esse belo aniversário de 100 anos da CI Montenegro para esse novo. Desejo carinhosamente um feliz aniversário de 100 anos. Eu, em 2011, tinha prometido que só voltaria nos 100 anos e cá estou, cumprindo promessa, não política, mas foi o acaso do destino. Então, eu desejo isso. Felicidade aos que nos sucederem e vida longa a CI. Parabéns a CI, que venha mais 100 anos e que continue sempre uma entidade séria, respeitada e que efetivamente represente os interesses do empresariado montenegrino da região. Obrigado.